No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar de três jogadores, ou melhor, três posições de jogadores que o Grêmio pretende contratar. Já tem um contratado, inclusive vamos comentar sobre isso. Curizada, antes de começar o vídeo, eu quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pelo World Football, que é o melhor aplicativo de futebol. Vocês não baixaram ainda cara, não perde tempo, ele é gratuito, clicando no link que está na descrição ou botando o celular aqui na tela, para vocês baixarem pelo QR Code, tanto para o Android como para o iPhone. O World Football te proporciona aí cara, todas as notícias de futebol, as mais bombadas e as mais rápido possível, instantâneo. E além disso, vocês também acompanham as tabelas, os jogos em tempo real, vocês vão ficar sempre muito bem ligados de qualquer dado de futebol do mundo inteiro. Então baixe agora, que vocês não vão se arrepender, é de graça aí pelo link que está na descrição ou no comentário fixado, ou então pelo QR Code que está aparecendo na tela aí para vocês, beleza? Gurizada, vamos falar então sobre os três jogadores que o Grêmio pretende contratar, as três posições principais. Vamos começar então pela posição que hoje estamos com um baita de um déficit, que é o lateral direito. Lateral direito, o Grêmio contratou dois jogadores, Edilson e o Rodrigo Ferreira, porém estão com lesões, estão com problemas físicos. O Edilson inclusive já está se recuperando e ele pretende retornar e não voltar mais para o departamento médico, mas a gente sabe, e o Grêmio também sabe, e o próprio Edilson também sabe, por mais que ele tenha falado isso, ele também sabe que ele já tem uma limitação física por conta da sua idade e por decorrência das lesões que ele já passou. Então a gente pode sim precisar de um outro lateral por conta de uma lesão do Edilson, até mesmo do Rodrigo Ferreira que acabou também se lesionando. Então o Grêmio sim vai atrás de um outro lateral direito, um lateral direito que seja experiente também, que tenha uma condição física boa e qualidade técnica boa também. Além do lateral direito, o Grêmio está indo atrás, ou melhor, foi atrás também de mais um atacante para reforçar, e o nome dele é o Guilherme, né? O Guilherme que já jogou aqui no Grêmio. Ele joga como ponta, ele bate com a perna direita, joga como ponta esquerda ou ponta direita, tanto faz. E é um jogador que vai reforçar o Grêmio, ele está retornando lá do Aldafra, eu já tinha comentado em um vídeo aqui com vocês sobre este jogador. Além dele, o Grêmio precisa, ou melhor, vai atrás de um meia, porque o Grêmio está precisando de fato. Benítez não vingou, o Campas não é meia, a gente já sabe que ele não faz a função que era para ser de um meia, ele não está fazendo. O Grêmio tem alguns jogadores ali que poderiam tentar, né? Pedro Lucas, coisa do tipo, mas cara, Pedro Lucas não está preparado, não é um jogador que também pode ser colocado como uma solução. O Grêmio vai precisar de um meia que jogue como meia, que te conheça, que tenha a qualidade técnica para isso, que faça a função. Tem um jogador que pode estar retornando. Não sabemos se ele vai servir como meia, ou de repente ele vai ser um cara para ajudar ali no ataque, ou também como meia, que é o Tassiano. Ele pode retornar, sim. Tassiano que está lá na Turquia, ele está sendo avaliado ainda, para ver se o retorno dele vai ser confirmado, sim ou não, né? O retorno do empréstimo aí de Tassiano. É o Alta Sport, então ele pode ser um jogador que retorne aí para o time do Grêmio. Porém, sobre o Lucas Leiva, eu sei que vocês devem estar perguntando sobre isso, Lucas Leiva não está descartado. Não está descartado. Beleza? Eu tenho informação de que o Lucas Leiva está, sim, na pauta do Grêmio. O Lucas Leiva está, sim, tendo conversas para ser ou não jogador do Grêmio. O que impede hoje as questões financeiras do Grêmio para com o Lucas Silva. Não que está impedindo, mas que está sendo conversado, que está sendo negociado. Beleza? Então seria o outro nome aí de um outro jogador e uma outra posição para vir para o Grêmio, né? Que é um meia, um meia não, né? Um volante que poderia agregar e muito valor ao meio-campo do Grêmio. Beleza, gurizada? Então são esses três jogadores, três ou quatro, na verdade, né? Que poderiam reforçar o Grêmio. Três ou quatro posições, né? Porque lateral direito não temos nome ainda. Meia pode ser o Tassiano, como pode ser algum outro jogador. Meia de ligação ou próprio volante, né? O Lucas Leiva que pode retornar. E o atacante que já está contratado e vai ficar disponível para o Grêmio a partir de julho. É ele, Guilherme. Beleza? Gurizada, um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Quero que vocês deixem like e comentem o que vocês acham sobre esses jogadores. E também comentem, gurizada, quem vocês acham que o Grêmio poderia contratar, de repente, que agregaria valor a este time do Tricolor para a campanha, o restante da campanha, né? Da Série B, que vai ser, vão ser muitos jogos de tirar o fôlego. A gente sabe que não vai ser fácil e o Grêmio precisa de reforma. É isso aí. Valeu, abraço. Comenta bastante. E baixe o Ano Futebol aí para fortalecer o canal e vocês ficarem sempre bem ligados de tudo que rola no Mundão da Bola. Valeu, abraço. Fui. E baixe o Ano Futebol aí para fortalecer o canal.